Olá, queridos amados e ouvintes da Palavra de Deus, você que acessou este canal agora neste momento, talvez você tenha visto muitos relatos de experiências de pessoas jovens, adultos e crianças que falam dos sonhos que teve sobre a volta de Jesus e revelações. Isso tem acontecido muito em nossos dias. Eu também tive a oportunidade de passar por essa experiência. E eu gostaria de relatar o meu sonho. Um dia, de madrugada, eu tive um sonho que eu estava num ponto de ônibus e na minha mente eu sabia que um ônibus ia chegar para me pegar. E eu notei que não estava só eu ali. Tinha muitas pessoas, diferentes de todos os tipos, pessoas simples. Mas a gente estava totalmente calado ali e eu notei que eu era o primeiro da fila. Isso me alegrou muito. Então eu estava lá esperando. De repente, veio um ônibus, comprido, enorme. Ele era tipo um vagão, sabe? De trem. E ele veio muito rápido, em alta velocidade. E parou no ponto. E eu notei que... Eu não vi que ele tinha rodas. Parece que ele flutuava no ar. E quando ele abriu a porta, bem na minha direção. E eu rapidamente entrei para dentro e me sentei. Eu estava muito feliz ali. E as pessoas se acomodaram nos bancos. E ele saiu em alta velocidade. Só que passando alguns minutos, ele parou em outro ponto de ônibus. E pediu para nós descermos e aguardarmos que ia haver a baldeação. Um outro ia chegar para nos pegar. Então, eu me acomodei. Eu corri para... para o ponto de ônibus que estava ali do lado. Mas, aconteceu uma coisa que eu deixo muito triste. Muitas pessoas tomaram a minha frente. Tomaram o meu lugar. Outra hora, eu era primeiro. E ali, eu já... já estava um pouco atrás. A filha já tinha crescido na minha frente. E eu fiquei com medo. Eu imaginava. Se o ônibus chegar, as pessoas foram entrando e não tiveram como eu... espaço para mim lá dentro. Não houve um lugar para mim. Mas, mesmo assim, eu fiquei lá na filha. que eu coloquei meus pés... e eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Mas, na hora que eu coloquei meus pés... e para entrar no ônibus... e eu fui arrancado e lançado rapidamente. Ou seja, eu não fui arrancado do ônibus. Eu fui arrancado do sonho. Tudo se apagou e eu acordei. E eu não me vi dentro do ônibus. E eu não me vi dentro do ônibus. E o meu dia é muito triste. Pensando nisso o tempo todo. Eu imaginei... Poxa... Aquele ônibus... simboliza a vida de Jesus. A viagem... Significa... Sabe... A vida de Cristo. No qual muitos vão embarcar... nessa situação... para fazer o caminho chegar até o céu. E quem ficar aqui vai ficar muito triste. Muito abalado. Sem... ter uma solução... de como... retornar... de como pegar o ônibus novamente. Porque... não haverá outra chance. Isso foi um alerta para mim. Para aqueles que estão despercebidos. Estão... desanimados... com a volta de Cristo. Estão... abandonando... a vida. Essa vida de... saber... de comunhão... de união com Cristo. E eu... me lembro de uma passagem... que está na Bíblia... na Isaías 55. Diz assim... buscar... buscar o Senhor enquanto se pode achar. Buscar enquanto está perto. Enquanto o Senhor está perto. Devemos buscá-lo. eu disse que seja tarde demais. Assim eu agradeço a minha... participação. Amém.